O presidente angolano João Lourenço foi distinguido pela União Africana com o Prémio de Reconhecimento ao Chefe de Estado e de Governo, cujos países ratificaram o Acordo de Criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. A cerimónia decorreu na tarde de sexta-feira, 26 de fevereiro, na sede da Organização Continental. O prémio foi entregue ao representante permanente de Angola, junto da União Africana e embaixador da Etiópia, Francisco José da Cruz, em representação de estadista angolano. A Zona de Comércio Livre Continental Africana entrou em vigor a 1 de janeiro de 2021. Angola está entre os mais de 30 países que já ratificaram o Acordo, depois de ter feito o referido depósito na Comissão da União Africana, a 4 de novembro de 2020. O presidente João Lourenço esteve entre os primeiros líderes africanos que assinaram o Acordo no quadro da 10ª Cimeira Extraordinária da União Africana, a 21 de março de 2018, no Ruanda, consagrado ao lançamento formal da organização. Legenda Adriana Zanotto